O pão, o pão, o pão, sim, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão Olá Luanda, a TV Angola Cluange trouxe para si a grande promoção Grabe o seu vídeo para ser divulgado de forma grátis É isso mesmo, de forma grátis Promovemos o seu videoclip Não perca esta oportunidade aqui na TV Angola Cluange, sempre juntos TV Angola Cluange, sempre juntos